O que é que começa? Vamos começar então com uma breve apresentação. Antes disso, o agradecimento pessoal a ambos. É uma honra para mim todos tê-los aqui. Vejo-vos na sequência. Tê-los aqui junto com os alunos do terceiro ano, que muito brevemente estarão, se não vossos concorrentes, mas estarão exatamente numa situação em que poderão também pensar o seu futuro e como fazer algo a partir desse futuro. Para mim vocês são uma das referências e existem outros colegas dos quais eu também tenho grande estima, mas vocês têm um espaço próprio, um espaço próprio por várias razões, porque enquanto alunos eu tive o privilégio também de falar com um posto para além de questões de natureza, dos avós e dos assuntos que tratávamos e tivemos uma boa relação humana e isso significa muito para mim. Fui acompanhando-o, muitas vezes mais de perto, muitas vezes mais, mais de hoje. Pai, 20 anos. Pai, 20 anos, não é? Não parece? Mais, calhar mais. Mais de 20. Exame, não interessa. Cada um recebeu projetos, processos, processos de influência, processos de vida um pouco diferentes, não é? Um é de desenho industrial, um é de desenho... Cerâmica. Por opção. Na altura mesmo por primeira opção. As experiências foram diversas na relação com a indústria e a determinada altura decidiram em verdade agarrar uma ideia, não é? E dar o ponto de criar todos os instrumentos necessários para que essa ideia deixasse de ser só a ideia, deixasse de ser algo concretizado. E é muito importante, nós estamos normalmente sempre perante objetos, os objetos dizem-nos muito, nós apreciamos os objetos pelos seus atributos, pela forma como funcionam, como aparentam, mas aqui há algo mais a um conceito que decorre todos os objetos e que eu acho que, estando por trás, não digo que se sobrepõe ao produto final, mas que o acompanha de uma forma muito equivalente, uma importância muito equivalente, que é o conceito, a possibilidade de contar uma história, se é uma peça, ou do seu encontro com o património, na situação como foi uma referência e como ela se estende aqui, dando também um bocadinho de continuidade àquilo que é uma perspectiva, ou por aquilo que é conhecida à cerâmica das caldas do Bordal, então da fábrica do Bordal, portanto há aqui um aspecto de referência, de continuidade, mas também de inovação, de inovação, de vocês, sem dúvida, porque as coisas mudam, as pessoas viviam no tempo da fábrica do Bordal, já mudaram todos. Já cá estão outros, portanto, já cá estão outros, portanto, o tempo é diferente, por isso mesmo, porque as pessoas já cá não estão, estão cá outros, ao espaço, e da mesma forma que já cá não está o Bordal, estão cá outros, aos outros, ao espaço, e para mim o trabalho deles é, certamente, um trabalho de referência, às vezes até mais próximo, vocês desculpem-me isto, e o Francisco Martins também, desculpe-me, desculpe-me, é de cá te trazê-lo também, mas às vezes mais próximo, mais fiel, a uma experiência Bordaliana, seja até a própria Bordal em determinados aspectos, não é? Mas isso é porque a indústria também tem outros, tem outros contornos, não é? Tem outras exigências. Num caso específico deles, a escala, a energia, eles tiveram a capacidade, o sacrifício, que é permanente, não é? Eles falam aqui assim, convosco com grande alegria, mas tensos, porque no fundo isto é uma responsabilidade muito grande, não é? Então, uma coisa é trabalhar para alguém, outra coisa é trabalhar para nós. Outra coisa é trabalhar, sabendo que o fundo, o rendimento, vem exatamente destas apostas, esta consistência destes trabalhos, ok? Não ter preciso vender doze no mercado, já clientes, são coisas que são eles que fazem tudo, ok? Portanto, há o apoio, obviamente, há a parte, depois, da produção industrial, subcontrato, de alguma forma, mas, vamos lá, a pressão é prioridade. Então, ao mesmo tempo, reparem, com todo este tempo que é necessário para a gestão, é necessário ter tempo para ser criativo. E, eu confesso que o meu preço para vocês é exatamente nessa capacidade de gerar todas estas atividades, não é? Concoventes umas das outras e, ao mesmo tempo, complementadas, que são muito importantes, para aquilo que é que lhe parece. Mas depois gostamos disso quando não gostamos. Mas é o resultado, é apenas um objeto. Então, no cruel, nós podemos dizer que estamos ou não gostamos, quando existe, pois, um trabalho tão profundo para entrar. Portanto, gostaria que o trabalho deles e aquilo que eles vão contar, se constituísse como uma referência, também, obviamente, certamente, também, não estarão arrependidos, algumas decisões que levaram ao longo. Mas isso é normal, algumas coisas cobram bem, outras coisas cobram mal. Experiências. O resultado permanece, não é? E, pronto, cabe-me a mim dar-lhe parabéns. Agradecer-lhes em nome da turma. Obrigado. Agradecer-lhes pessoalmente, também, por estarem cá e dependerem do vosso precioso tempo para partilharem a vossa experiência, que é o mesmo. Ok? E agora, deixe-lhes falar com o outro. Ah, por favor. Isto tem... Isto não é nada muito firme, mal. Com o respeito que é exigido, sintam-se à vontade para perguntar... Para colocar questões, estejam à vontade, não há qualquer formalismo, e até que pode-se gerar um diálogo, e acho que isso pode ser. Está bastante interessante. A qualidade tem que simplificar, está bem? Não é um ouro lá, e os outros a ouvirem, e pronto, e até amanhã fica tudo por aqui, está bem? Coloquem as questões que acharem que são úteis para cada um de vocês, ou grupem, está bem? Em geral, está. Obrigado. Obrigado. É-se para ti? Eu realmente, a minha formação é de design, design de cerâmica, aqui na altura este gato. Sempre tive uma experiência profissional muito ligada à indústria, até que trabalhei até o encerramento da grande fábrica aqui das Caldas da Rainha, que era a Secla, que fechou em 2008. Depois de encerrar a fábrica, eu tive outra experiência, acabei porque nem sequer sentir o desemprego, porque ainda estava a trabalhar num sítio e já estava para outro, para ir para uma área totalmente diferente, que era a área das Cotelarias, a qual eu nunca me adaptei. Fiz outros projetos em paralelo, entretanto também decidi fazer o mestrado, enquanto também estava a trabalhar nas Cotelarias, mas realmente sempre a minha área de interesse foi a cerâmica e decidi, depois com o Sérgio também, começar a estudar um bocadinho a história da cerâmica das Caldas da Rainha. Na altura, nunca pensando que iria ter um projeto próprio, foi mesmo por gosto pessoal e porque associámos também a alguns trabalhos durante o mestrado. lá em 2013, não foi por opção, não foi, foi um bocadinho também por obrigação, decidi que também já não fazia sentido estar a trabalhar para a indústria da cerâmica, também houve uma grande crise a nível das fábricas, achei que já tinha dado a minha parte na área, portanto, como designer a trabalhar para a indústria e juntamente com o Sérgio decidimos criar o projeto do Laboratório de Histórias que nós, sinceramente, nem sabemos muito bem como é que até surgiu o nome, não foi, cresceu tudo de uma forma muito natural. Na altura também tínhamos estado a fazer formação no Museu da Arte Antiga, a dar também a formação de professores, também tivemos essa experiência e começámos a escrever um bocadinho também sobre a obra de arte no próprio Museu da Arte Antiga, a recriar histórias e então porque não eu pegar nisso, portanto, todas essas minhas experiências e quase que juntámos as dois num único projeto, daí o Laboratório de Histórias. Inicialmente também nós precisávamos de sobreviver, portanto, era um projeto não só por paixão, mas também por uma necessidade econômica e, curiosamente, decidimos lançar o Majerico Lisboa, está cheio de turistas, então por que não fazer um projeto direcionado para os turistas? Quero-vos dizer que foi um falhaço total, porque percebemos que nem sequer isto era para turistas, nem era para lojas de turismo, porque também não era esse o objetivo. e desenvolvemos o projeto e nunca pensámos em ter a própria produção, sempre a subcontratação, mas nunca também a nível das fábricas, mas sempre pensámos em trabalhar com ateliês nas caldas, porque era assim que nós, já o tinha acontecido no passado, que as próprias pessoas trabalhavam em casa, e pronto, e surge o primeiro objeto, que é o Majerico, mas já me estou aqui a alongar e me olha lá. Sim, agora falas-te aí, João. Queremos agradecer ao professor Carrados por nos convidar e virmos cá ao seminário. Uma informação, como eu estava a dizer, também foi aqui na ESAB, na altura, transição entre a ESAB e este gado, e acabei com o mestre gado e voltei agora enquanto ESAB, também sou cá professor nas turmas de design industrial, também já passei por cerâmica, a dar desenho técnico, professor Carrados na altura, vou agora dar modulação 3D em termos de Solidworks e também me amendo o desenho técnico. Agora, em relação aqui ao projeto, em termos de enquadramento, a RUTAC acabei de fazer um enquadramento quase do projeto, mas há uma coisa que para nós é extremamente importante. Nós surgimos aqui, como o professor Carrados falou de Bordalo, antes de Bordalo houve outros, antes de Maria do Cacos houve outros, e tudo isto é uma evolução ao longo dos tempos. E o que acontece é que quando a cidade das Caldas, não é a cidade das Caldas, mas as termas das Caldas, foi iniciada, foi fundada o concelho, o município, o que quisermos chamar, e a partir daí há um conjunto de pessoas que são chamadas a fundar a cidade. Um deles é precisamente os cerâmicos, ou os oleiros, na altura. E começa aí um pouco a história da cerâmica das Caldas e vai evoluindo até aos dias de hoje. Com certeza, o mais marcante, ou o que se eu falar mais, e penso que todos conhecerão, penso eu, que é a Maria dos Cacos... Só há mais, quer dizer, um Bordalo. Diz? Recentemente tem o Bordalo Pequenheira. Sim, mas a primeira referência, se vocês quiserem ir ao motor da cerâmica, que vão encontrar algumas figuras figurativas, como a primeira que nós temos aqui presente, que é precisamente a ceramista que sai das Caldas, faz um pouco de uma busca ao nível nacional e ao nível internacional, e começa a fazer uma recolha e comprar cerâmica fora. E ao mesmo tempo começa a trazer as referências externas para a cidade das Caldas. Outra referência que nós também trazemos e que achamos também importante nas Caldas, e pensamos que é aí que Rafael Bordalo Pequenheira foi embeber a grande parte ao nível da técnica, modulação, vidrados, e que é muito esquecido pela cidade das Caldas, que é o chamado Mafra, o Cipriano Mafra. Se vocês forem ao Museu da Cerâmica, penso que já foram lá, e se vocês fizerem uma análise das duas referências, toda a gente fala de Rafael Bordalo Pequenheira, mas Mafra é precisamente o propulsor daquilo que vocês conhecem hoje da cerâmica das Caldas. À sua volta, como durante o século XX, houve um conjunto de empresas aqui locais, que todos faziam dentro da mesma filosofia, a mesma tipologia de peças. Rafael Bordalo Pequenheira é dentro disto que eu estava a dizer, basicamente há um conjunto de técnicas, desde os vidrados, modulação, referenciais, em termos de iconografias trabalhadas, que eram trabalhadas um pouco transversalmente aqui na cidade. Posteriormente, a Bordalo Pequenheira. Sim, só que toda esta cerâmica traz influência do palissí, portanto, isto não é só de Caldas. Portanto, só ouvir uma contextualização que às vezes as pessoas até pensam, ah, isto é cerâmica das Caldas, só existe nas Caldas. Não, basta ir fazer o dardos de curativa dele. Há várias, o Arróbio também, quando aquilo... É em Paris, nós percebemos que isto é tudo influência. Por exemplo, no caso do Mafra, foi o rei Dom Fernando, o facto de ser apoiado pelo rei, portanto, essa história que acaba por... Ficava aí uma coisa interessante a falar e a fazer referência, que é quando a gente vê as peças marcadas com Caldas Portugal, foi assim que o rei Dom Fernando pediu a Manuel Mafra, na altura... Para marcar as peças. E nós fomos buscar, precisamente, nós marcámos com Caldas Portugal, precisamente por essa referência também. O Mafra era um dos oleiros, ou uma das empresas na altura, que era, que fornecia a Casa Real. Por isso, essa situação... Mas agora, a tese de doutoramento daquela fala, isso com muito cuidado. Mas quem? Da Cristina... Cristina Horta. Depois, Costa Mota Sobrinho surge posteriormente a Bordal Pinheiro, e foi ele que acabou por agarrar na fábrica, e foi um dos criativos, se quisermos chamar, na altura, que trabalhou na Bordal. Também o filho de Bordal Pinheiro, também. Depois, posteriormente, já mais, talvez, anos 30, 40, Ponti Sousa foi um dos elementos-chave para a criação da empresa Secla. Ele próprio era um... Penso que era autodidata. Acho que, em termos de criação, na altura, já era uma das pessoas que, em termos de modulação, tinha alguns potenciais. E muitas das peças que existem são da própria Secla, que foram modeladas por ele. Outra referência também, outro peridório também da Secla, também a Sistal, foi outra criativa que passou pela Secla. E depois, das duas últimas empresas mais fortes, aqui na Cidade das Caldas, fazemos referência à Secla e às... São elas que acabam por ficar quase até à fase de fecho das grandes fábricas locais, são as duas grandes empresas. As duas, ambas, fecharam, precisamente, no final da primeira década do século XXI. Queres tu falar agora? Sim, posso falar com o encerramento, no fundo, de várias... Fala-me porque a Ruta que estava lá. O encerramento de várias fábricas também, não é? Obrigou-nos muitas das pessoas que estavam a trabalhar na área da cerâmica ou procurar outros empregos, ou então, no fundo, gerar o seu próprio emprego. Portanto, hoje, presentemente, as coisas andaram de uma forma muito rápida e, como nós tivemos a oportunidade de constatar, tivemos agora também em Frankfurt e percebemos que a indústria cerâmica está, outra vez, muito forte, mas não aqui nas Caldas da Rainha. As Caldas da Rainha têm Bordal Pinheiro, que, com o grupo que a compra da Visabeira, cada vez a fábrica está mais forte, tem a sua filosofia de trabalho, implementou a marca, consegue realmente espalhar as peças por todo o mundo, com a marca própria, mas tudo o resto acabou por encerrar e, realmente, a indústria e a Alcobaça é que estão agora as grandes empresas. Pronto, aqui as grandes referências que hoje ainda cá estão. Bordal Pinheiro, que é... Há aqui uma coisa que é importante fazer aqui uma referência e o que o Ruta estava a dizer. É assim, cerâmica da Alcobaça está, podemos considerar que está em grande, sim, é verdade. As Caldas está, acho que, num outro ponto de vista. Eu acho que, ao nível criativo, ou seja, se nós formos a ver pequenos ateliês, individualidades, aqui existem. Enquanto, em Alcobaça, isto não é tão regular. E depois tem o problema... É mais a produção massificada, se assim o quisermos chamar, do que propriamente aqui. Aqui podemos ter mais potencial, se nós quisermos. Ou seja, dependerá muito dos canais que nós vamos trabalhar em termos de futuro. Mas se quiser ser um pequeno produtor ou produzir as minhas próprias peças para produzir meia dúzia de peças, com certeza não vai ser uma grande unidade de produção, mas terá o seu valor, como é óbvio. Que, por sua vez, poderá prosseguir e ter uma grande produção, uma grande, se não sejam, 5, 10, 15, 20 trabalhadores, penso que já é uma unidade produtiva já interessante. Mas, neste momento, temos três fábricas locais que são aquelas que acabam por dar... Talvez duas, uma delas são mais conhecidas, talvez a Bordal Pinheiro toda a gente conhece. A Molde também... A Molde faz um produto totalmente diferente, não muito relacionado com a cidade das Caldas, portanto, que também faz muita exportação. E depois há outra fábrica que é o Fer, que tem um património fantástico aqui na Estrada da Tornada, mas por várias situações, realmente, pronto, a pessoa que está à frente da fábrica não quer desenvolver mais o produto, faz aquele tipo de produto, tem os seus clientes, mas também todos os seus modelos, toda a sua conexão está muito orientada para estes modelos naturalistas, portanto, relacionados com a cidade das Caldas. O que é uma mais-valia, porque a nível de vidrados e tudo isso tem um conhecimento rico, em comparação com empresas de Alcobaça, que hoje realmente têm um grande crescimento, grandes produções, mas que fazem, portanto, uma loiça mais de mesa e com vidrados que compram hoje nas torres CIDES, eu não sei o quê, empresas que também desenvolvem os próprios vidrados e fazem, no fundo, a minha grande mais-valia é a produção do que propriamente a parte criativa e as técnicas. Pronto, aqui há um bocado nós já falamos o que é que foi o nosso objetivo do projeto, foi não só valorizar a produção da cerâmica das Caldas, mas também valorizar a escrita e a ilustração. Portanto, a reunião de territórias artísticas, no fundo, o que é que nós procuramos é reinventar objetos tradicionais ou as próprias histórias. Agora, nós não somos historiadores, daí o Histórias, eu me estou sempre a dizer que muitas vezes, porque nós convidamos pessoas para escreverem histórias associadas ao próprio objeto. A pessoa não adquire só o objeto, mas sim também uma ilustração e um texto. Também o nosso objetivo sempre foi fazer questão de descrever nas embalagens a nossa filosofia de trabalho e de estar identificadas. Todas as pessoas fazem parte do processo criativo e produtivo, porque nós consideramos que o objeto não é do designer, mas é de junção de todos nós. Portanto, aqui o objeto é apenas o resultado de uma metodologia projetual. Há uma peça que é muito agarrada aqui muito às caldas, que é o facto de tirar os moldes diretos a elementos fertilistas. Nós temos as coves, não é? Da bordal e não só, e que nós brincamos com a alface e é os alfacinhos de Lisboa. Mas aqui com certeza é importante fazer uma referência a várias situações. Uma delas é o tipo de modulação que é específica aqui da sociedade. Havia, neste momento, começa a haver um elemento muito pouco fundadores a modular. Depois, os tipos de vidrados que eram aplicados em termos de feiança. Uma das situações que eu voltava a falar que é precisamente a questão de nós, em termos de naturalismo, fazermos, vamos chamar de rechapamento. O rechapamento não é fazer moldes diretos a elementos naturais, é sim a peças, mas vamos chamar de rechapamento a objetos naturais. No caso, no caso das folhas de couve, as folhas de alface, no caso que nós fizemos, é um pouco tentar aproveitar essas técnicas que existiam e que foram usadas aqui localmente e explorá-las em novos objetos. É um pouco isto que nós, quando falámos aqui da técnica, queríamos fazer referência. Aqui, se quiseres falar daquela parte da história que aí estavas a falar, no fundo, a nossa filosofia de trabalho é realmente não só o desenho do objeto, mas também associar à escrita e à ilustração e cada objeto em si, muitas das vezes, o que é que tem a ver com a cerâmica das caldas? Nós não trouxemos sempre o caso da varina. A varina teve, precisamente, vamos beber ali informação às garrafas antropomórficas da Maria dos Cacos. Foram as primeiras garrafas e figuras humanas vidradas a uma só cor. Na altura, com os óxidos locais e nós fomos buscar agora pigmentos e corantes e também o grespo que os objetos hoje em dia têm que se sutilizar, não é? E têm que dar durabilidade. Considera que também era importante fazer outra referência também, Ruto, que é a seguinte. Ou seja, nós, quando quisermos pegar nesta questão de contar histórias em formas de objetos, era um bocadinho também no sentido de buscar referenciais e referenciais estes quais. Nós, quando começamos, isto por uma estratégia também nossa, nós pensamos muito na ligação e na proximidade que temos com a cidade de Lisboa. E, acima de tudo, pensamos muito na questão do turismo. Nós pensámos, quando fizemos a primeira peça, a questão do manjerico, pensámos que tínhamos tido uma luz brilhante e que essa luz iria-nos levar a comercializar as peças para este tipo de público. E chegamos à conclusão que não é nada disso. Quem diz o manjerico é precisamente aos portugueses. Os portugueses, sim, é que compram este tipo de peças porque vão buscar lá todas. A partir deste erro que nós tivemos e que nós achamos que foi um erro na altura, mas que acabou por ser, acho que na altura até foi um sucesso, acabamos por desenvolver um outro conjunto de peças. No caso, por exemplo, o couve, é uma peça que nós, neste momento, é uma peça que é associada à cidade de Lisboa, mas se nós formos a pensar ao nível europeu, existe uma quantidade de cidades que tem como referência precisamente o couve. a questão de Londres, sei que sim, é que nós venhamos... Berlim, nós venhamos imensos também. Ou seja, os referenciais que são nossos acabam por não ser somente nossos e acabou por ser também a chave para nós internacionalizarmos um pouco a marca, apesar de cada uma das peças ter associado, como a Rússia sabe, é dizer histórias. Histórias estas que são muito relacionadas com o local em si. Por exemplo, o caso do couve é uma história que é associada precisamente às tabernas de Lisboa, à cidade de Lisboa, mas quando nós exportamos este objeto ou quando nos vendemos lá fora, as pessoas não estão muito preocupadas com essa situação. Mas gostam da história. Vamos ter também da história da nossa própria história. E gostam. Foi outra coisa que nós só tínhamos em português e em inglês e de repente já tem que ter isto tudo em francês porque as pessoas também querem as histórias, mesmo os franceses, na língua deles. E eu nunca pensei que lá fora realmente as pessoas adquirissem os objetos também pela história. Isto também foi uma surpresa. Se quiserem levantar alguma questão é levantarem, está bem? Se quiserem levantar se a pessoa se faz favor. Se a pessoa se faz favor. Estamos aqui a falar. Pronto, aqui é... Isto é um bocado uma continuidade. Há uma opção da escala do objeto. Sim. Ele tem uma questão de escala. Varia pouco o que está ali. Isto é uma estratégia. É uma estratégia. Até no próprio packaging. Até no próprio packaging o que é que nós fazemos? Podia ser mais pequeno. Sim, mas nós agora... Mas tem o tamanho. Tem o tamanho. Porquê? Querem que eu vos diga? A verdade. Nós começámos isto na minha casa. Então nós não podíamos também fazer objetos muito grandes por uma questão de espaço. O objetivo é fazer objetos pequenos em que também como nós também não tínhamos grandes produções nem esse o objetivo é que também fizéssemos reaproveitamento das caixas. Isto porque a própria packaging é pensada nesse sentido. Caixa do Corvo dá para o Martinho também dá para o Gal. Para quê? Para que o custo do cortante seja diluído ao longo da produção porque nós também temos que pensar na parte económica e no armazenamento porque armazenar material que tem custos. Essa é uma parte. A segunda parte tem a ver precisamente também com o valor. Ou seja, há determinadas peças que têm um valor. Se eu tiver que trabalhar com uma escala muito, muito reduzida o valor comercial também da peça também é diminuto. Se for uma peça também demasiadamente grande tem um outro problema que é a questão do transporte. Acima de tudo quando nós pensamos neste tipo de negócio era um negócio muito... que funcionaria para a questão também da internacionalização. E a partir daí temos que ter uns tamanhos mais ou menos interessantes de modo que eu consiga redimensionar caixas por forma que os custos de transporte também sejam reduzidos. Mas por sua vez também enquanto consumidor final eu posso colocar uma caixa ou uma peça quase dentro de uma mala de viagem e vou-me embora. Como vocês sabem quando viajamos low cost não? Quase sempre. A ideia é colocar qualquer coisa dentro da mala levar uma recordação. Às vezes a caixa nem se quer vai. Eu às vezes quando vamos fazer entregas olha nós não queremos estas caixas porque estas caixas o que é que só queremos mesmo levar é a própria peça. Não cabe na mala. Não quero que sejam todos assim mas é um pouco isso. Há aqui uma questão também de ter alguma atenção em relação às dimensões do próprio objeto. Em relação a esta parte que nós queremos contar era o seguinte nós aqui quando nós falamos em modular cada uma das peças tentamos que haja vários modadores que haja várias empresas a produzir as mesmas peças estas empresas até podem ser pequenos estúdios ou pequenas ateliês a produzi-las ilustradores convidamos vários ilustradores histórias convidamos também várias pessoas para escreverem histórias ou seja o que é que nós criamos com tudo isto que o projeto ao nível de riqueza pela equipa que começa a fazer parte não é constituído por três ou quatro pessoas mas sim é uma rede que acaba por ter uma dimensão bastante interessante porque acaba por explorar vários tipos de pessoas e o que vai enriquecer enquanto projeto. A ideia até no fundo é que a relação entre várias gerações gerações das pessoas que realmente fazem a modulação que já são pessoas com alguma idade vou-vos dizer que é muito difícil de arranjar moduladores profissionais neste presente momento para trabalhar um dos quais até que nos faz são pessoas que estão reformadas que é muito complicado e depois com uma geração mais jovem da área da escrita e da mostração que esse é o nosso objetivo e acho que o projeto fica muito mais rico quando no fundo cruzamos gerações às vezes não é bem depois por exemplo quando convidámos a Mafalda ela quis muito que fosse o António Torrado e eu quando vou ter que ligar o António Torrado aquele escritor da nossa idade da nossa idade quando nós éramos crianças o grande escritor de referência e com a idade que ele tem era assim para mim foi um bocadinho complicado mas também foi muito interessante porque acabámos por estar com ele num sítio maravilhoso que foi no Hotel do Mar em Sesimbra porque era onde ele estava era um sítio que eu queria conhecer e nunca tinha lá entrado uma obra de Conceição Silva e que tem lá muitas obras também do Corbin Lapa e não sei se bem que ele não está muito bem com idade e também foi muito interessante porque pronto tivemos ali uma tarde inteira com ele e quer dizer nunca na minha vida pensava que ia estar com António Torrado mas pronto basicamente a ideia além da peça de termos cruzarmos a ilustração com o texto criativo não sei queres ler? não queres ler? como é que as coisas se contaminam? como é que se contaminam? por exemplo do caso do quando há uma ideia do peão não sei como é que pode ser mas há a ideia de fazer o peão mas há a partilha dessa intenção de fazer o peão o peão já está feito quando pedem a história é assim se calhar há situações diferentes não é? não por acaso até ao momento há uma coisa que tem acontecido é nós pensamos na ideia há sempre uma pesquisa por exemplo no caso do corvo fez uma pesquisa mas entretanto nós percebemos como algo muito interessante que havia corvos às portas das tabernas em Lisboa que se chamavam Vicentes e que os corvos extremamente inteligentes picavam as pernas das senhoras que os tabernais eu sei isto o máximo então por que não pegar nessa história e recriar e depois também convidámos o César veio forma de poema também não é por acaso não é associado ao romantismo do próprio corvo uma limba pescadela ao Edgar Allan Poe portanto isto também não é assim tão popular nem tão inocente isto é pensado até o momento nós geralmente temos a peça quando a peça está mais ou menos nós percebemos que ela é executível e viável em termos de produção aí nós convidamos as pessoas porque senão é muito complicado já nos aconteceu falarmos com as pessoas e depois não conseguirmos realmente finalizar o trabalho outra situação que nós queríamos fazer era alguém escrever os textos e nós desenharmos que eu acho que isso também pode se tornar e valorizar mas até o momento isso ainda não aconteceu mas há aqui uma coisa interessante também nós tentamos fazê-lo sempre quando desenhamos a peça nós quando conhecemos algumas pessoas que trabalham na área de ilustração e às vezes também a nível do texto e o que acontece acontece que nós tentamos também muito tentar relacionar a peça com a pessoa que o próprio ilustra ou seja uma peça interessante que nós por acaso não trouxemos mas quando eu te disseram os nomes seres capazes de lembrar nós desenhamos um galo e vi um rapaz aqui nas calas que é o Ricardo Santo não sei se te recordas é uma pessoa que desenhava imensos galos e assim na altura foi olha porque eu registava todas as cabeças com cabeças de galo e na altura convidámos o Ricardo para ilustrar essa peça no caso da Varina é a única peça que não foi desenhada por nós no caso da Mafalda foi também interessante porque a Mafalda é uma colecionadora também de piões mas nós não sabíamos de piões mas pronto acabou de ser interessante nesse sentido no caso da Varina que foi o Storyteller se é que eu tinha estado no Museu de Lisboa a falar com o diretor e estava a dizer estava a lhe a mostrar outras coisas que estávamos a trabalhar e depois disse que ia fazer uma varina e ele disse vai haver para o ano uma exposição sobre as varinas de Lisboa e à medida que eu estava a fazer a investigação percebemos que as varinas eram extremamente vaidosas então decidimos convidar o Storytellers para desenhar a própria varina porque eles já contam histórias através da roupa porque não também é o nosso objetivo nós até ao presente temos sido muito nós os dois a desenhar mas gostava muito de alargar para outras pessoas mas a gente tem dinheiro para lhes pagar decentemente que é hoje os objetos muitas das vezes as pessoas não valorizam o processo criativo nós como o fazemos valorizamos e acho que isso tem de ser pago e o sistema dos royalties essas coisas é muito complicado mas é difícil pronto, aqui só para perceber algumas que é a parte técnica ou seja, aqui nós trabalhamos várias técnicas não é só a parte da cerâmica mas tentamos também explorar outros materiais trabalhamos muito também a área da fundição fundição em moldes de areia que é muito difícil aqui em Portugal já encontrar encontrámos uma fábrica isso começou por uma casualidade na altura quando começamos a desenhar esta peça desenhar tudo em cerâmico o material cerâmico era extremamente complexo de modo à leveza que nós pretendíamos levar à peça por isso o que é que nós fizemos? começamos a desenhar a peça quais seriam os materiais que podiam se encaixar e coadunar no sentido de criar-se esta leveza mas ao mesmo tempo mantivesse a mesma linguagem quase do corpo do corpo e por isso é que começamos a trabalhar com a área da fundição depois trabalhamos também agora com a área das madeiras também trabalhamos muito com a oliveira temos uma peça que é o monto das oliveiras que trabalhamos com madeiras de oliveira que é um prato de prestação aí é cerâmica portanto aqui é em termos técnicos não é nada portanto é uma peça feita à prensa em grex começámos a introduzir grex também ela é marcada se bem tem alguma dificuldade mas todas as peças estão marcadas com o monograma nós não fazemos questão de estar no laboratório de histórias porque o objetivo também não é a marca no laboratório de histórias mas sim as peças e todo o conceito e o Caldas de Portugal e depois procurámos realmente esta do Sérgio esta peça algumas não temos algumas ainda estas eu sei que é perfeitamente é toda dele foi ele que a desenhou foi de ter madeira de oliveira começámos a procurar e descobrimos uns alemães que estão no meio do Alentejo e que trabalham a madeira de oliveira e eles fazem tanto aqui as oliveiras que elas são fixas à cerâmica com parafuso inox é uma peça que nós vendemos muito para a restauração lá para restaurantes com estrelas michelãs porque agora é um mercado que nós exploramos mas é um mercado que está aí para desenvolver os chefes de cozinha têm muita necessidade de peças nós recebemos constantemente também contactos para desenvolver peças mas não conseguimos fazer e muitas das vezes eles também não têm a noção dos custos de desenvolvimento porque nós eles querem pratos redondos têm de ser feito num roller e isso obriga a produções grandes mas há muita portanto muita procura da parte dos chefes em trabalhar com designers de cerâmica portanto é uma oportunidade hoje o que acontece o que acontece quando querem trabalhar e isto pode ser interessante para vocês até para apresentarem propostas e tudo ou seja quando iniciam um projeto eles querem fazer quantidades muito reduzidas estamos a falar de 50 peças por exemplo 50 peças parece um momento interessante mas os custos que estão associados a desenvolver moldes madras produção o tempo que nós levamos a fazê-lo neste momento não nos interessa a nós mas é mais uma forma de nós podermos iniciar uma forma de projeto e às vezes poderá ser coisas interessantes e há muitos ateliers em Lisboa não sei se vocês conhecem mas há muita gente que está a trabalhar tem pequenos ateliers que partilham ateliers e estão a desenvolver peças precisamente para os chefes de cozinha há um projeto aqui conheces? mal ver enquanto ela trabalha muito nesse sentido tem ela daqui está bom ficamos a ter o chefe que está a passar mas o problema ali é sempre a questão da meta eles acham que é um trabalho relativamente simples e barato exatamente depois não tem noção quando nós avançámos com o valor que tínhamos para desenvolver protótipos não tem noção não nós tínhamos a gente por muito barato que seja e por muito barato que seja e por muito barato que seja e por muito barato que seja nós há peças é de 2 mil euros que nós pedimos na altura mas isso para eles também não é nada são 10 menores mas olha por exemplo há chefes que são muito receptivos o avilês é muito receptivo a esse tipo de projeto ele compra-se as alfaces também nos compra este e ele às vezes procura é preciso de peças mas pronto não é o nosso trabalho mas para quem está a iniciar e ter uma relação próxima com o chefe é importante no desenvolvimento de peças porque eles é muito importante não é? quer dar convivente? é assim agora em relação ao projeto em si aqui tinham aqui umas imagens anteriores mas mas assim não falamos aqui desta hora não vai estar aqui a replicar a mesma situação e aqui o mais importante talvez seja a questão do packaging quando falamos do packaging nós podemos comercializar as peças individualmente ou seja o que está aqui somente é unicamente uma taça ponto final vai dentro de uma caixa e vamos comercializar só que se fizéssemos isso o que iria acontecer é que eramos mais uma empresa a produzir peças de cerâmica poderíamos parecer que tanto somos dois como tínhamos uma fábrica de 300 pessoas a produzir e nós quisemos diferenciar um pouco o nosso produto o nosso produto não é peça de cerâmica mas como o Ruto disse e acho que foi isso nós pensamos na altura era um produto que era consumido precisamente pela temática de ilustração tinha um texto e aí deram um pouco explorar um determinado imaginário que ele tivesse patente no packaging isto cá que é uma situação uma das coisas foi quando nós fizemos esta maquete e outra que era o objetivo era que introduzir a arquitetura de papel com a peça faz alguma confusão a mim faz-me deitar isto para o lixo e muitas vezes as pessoas não sabem muito bem só que aí levámos uma loja que na altura foi à vida portuguesa e mostrámos e elas disseram pronto é muito importante a parte do packaging a ideia da arquitetura de papel para funcionar neste caso era uma jerica era um napol podia ter muita piada mas realmente em termos depois comerciais não iria funcionar portanto muitas das vezes nós temos que saber ouvir também um registro ou outra pessoa para a qual estamos a trabalhar para reajustar o projeto tem a ver com a questão da degradação ou seja nós temos pessoalmente a título de papel mas há uma questão que é por mais que nós não queiramos mesmo um produto ir bem embalado com alguma resistência chega ao final de um mês ou dois a própria embalagem começa a ser danificada então convenia que houvesse algo minimamente resistente e que pudesse perdurar ao longo do tempo e por isso o porquê de estarem em caixas apesar de haver alguma fragilidade no próprio produto label ok pronto como a Ruth já disse já tinha feito referência fazemos indicação da filosofia da marca quem são as pessoas que colaboram desde as fábricas quem modela quem produz todas as peças são macalas também identificadas no próprio packaging são algumas soluções que nós desenvolvemos inicialmente no Majerico também as quadras não são quadras tão populares são as quadras populares mas ao gosto do Fernando Pessoa a tradução eu fui procurar a obra mesmo na Biblioteca Nacional para encontrar o livro mesmo tudo isso fiz questão de comunicar embora seja também do Fernando Pessoa que já é portanto já não há propriedade intelectual porque já tem mais não sei quantos anos mas as questões também de identificar de informar a casa do Fernando Pessoa portanto para que as coisas sejam feitas sim sim eu estava a falar sobre a relação entre trabalhar com um chefe de vizinho para a restauração com uma pequena produção de 50 de 60 de 70 peças disse também o Sr. Sérgio que não interessava pelo menos nesta fase o simples facto de que é muito caro inclusive para ir obviamente desingressar o ambiente e o patro custo no entanto sendo o laboratório de histórias teria uma componente de uma história relacionada com a peça ou seria só mesmo de uma produção de facto do impedimento aquilo que eu percebi foi só o custo não aqui a questão é que o nosso projeto portanto é muito pensado já para fazer alguma escala não é portanto nós quando produzimos não produzimos sem ouriços produzimos mil e é obrigado a ter um molde de prensa neste caso um chefe mesmo que seja uma travessa que queira molde de prensa ela tem um só o próprio molde tem um custo elevado portanto para produzir 100 peças já dificilmente uma fábrica o vai produzir porque só o facto de lá pôr o molde e tirar o tempo é bastante e impede fazer outra produção e produzem rote então é que fica um custo muito elevado muito elevado o custo daquele molde tem que ser diminuído pelas 100 peças eu posso produzir 3 peças mas por exemplo se um molde que vai custar 100 ou 150 euros tem que ser dividido pelas 3 peças ou 4 ou 5 ou as 10 as que forem ou no caso se forem 50 agora aqui a questão é que muitas das vezes esse tipo o chefe que faz um trabalho de autor também quer um trabalho de autor do próprio designer e muitas das vezes isso pode ser feito manualmente pronto mas isso também tem um custo elevado penso que era isso e eles também tem que perceber essa parte eu vou dizer aqui uma coisa que pode ser uma resposta não sei se é isso há uns 2 anos atrás mais ou menos nós já vendemos peças para o José Vilas algumas estas também o nosso primeiro cliente foi o José Vilas com o manjerico para a pizzeria Lisboa e na altura continuamos a manter algum contato eu acho que vou dizer uma coisa mas acho que não é nada que vai ficar chateado comigo nada acho que não o primeiro corvo que nós fizemos também na altura ainda que o amostras foi para o António Costa quando ele ganhou a Câmara Municipal de Lisboa o Avilas ofereceu-lhe um corvo ainda o vidrado nem sequestava o final ainda tinha a chamada casca de laranja ainda não estava completamente afinado lembras-te? e foi assim que foi oferecido na altura com os contatos que nós fomos mantendo ele quis muito que a gente desenvolvesse um projeto se vocês quiserem pensar nisso e se quiserem apresentar acho que ele não vai dizer que não no final de tudo queria fazer um cozido à portuguesa queria muito que nós desenhássemos uma peça que era um cozido à portuguesa que era um cozido à portuguesa desenhar um cozido à portuguesa sim é interessante um cozido à portuguesa mas o tempo que eu iria perder para desenhar um cozido à portuguesa minimamente interessante para o Laboratório de Histórias e que fosse ao encontro daquilo que o pretende quanto é que isso me custa a mim o Laboratório de Histórias desenvolvimento para mim eu não me iria pagar esse mês de desenvolvimento logo nós não o fizemos às vezes temos que tomar decisões para não estarmos a Lisboa para não estarmos apertados sim, apertados no sentido há contas para pagar ao final ou seja mandou-se produzir mil peças tenho que chegar ao final estou a pagar as mil peças mas as mil peças não estão lá no espaço para sair mas eu tenho que as pagar esta gestão é extremamente difícil isto nesta fase inicial são cinco anos é verdade já é algum tempo mas chegar ao fim e sermos responsáveis de pagar tudo o que nós temos a pagar custa por isso temos de tomar muito bem as decisões que nós fizemos e é exatamente aí que era a questão que talvez não tenha gostado bem é exatamente isso é quando um cliente encomenda ou propõe uma nova linha uma nova peça se o Laboratório de Histórias tenta acompanhar isso com uma história de facto ou se se for com esse objetivo e se for de nosso interesse sim mas por exemplo agora nós nós ainda agora temos uma peça que há partida na altura tinha falado com o professor Carradas que era para as fotos dois anos depois telefonávamos a semana passada que queriam avançar é óbvio que essa peça tem associada não vai estar mas nós quando a pensamos eles não vão ter o nosso não vai estar o nosso mas quando nós a pensamos sim tem a mesma filosofia de trabalho está lá tudo implementado agora é assim não vai estar uma história associada não mas a partir de quem a vir a partir vai associar e pelo que eu percebi tenho visto aqui no site os contos são mais ou menos populares são contos populares do domínio do povo o povo mais ou menos se sentisse há margem para trabalhar outras histórias não tão públicas ou não tão histórias no caso dos Melros e assim que é do Afonso Cruz não é assim nada popular mesmo esse que parece assim é uma crítica e mesmo esses que parecem tão populares eles não são tão assim tão populares quando se fala a Medusa e o Majorico isto sim exatamente daí e mesmo o livro que está fora do Melros tem uma segunda conotação tem a ver uma crítica até à própria religião sim tem a ver com o trabalho do Afonso da escrita do Afonso quem disseram portanto há ainda uma margem de expansão para o há liberdade há liberdade por isso há liberdade esperamos que assim o seja a mais para voar é se calhar a alfacinha de escaracores se quiseres falar sobre ela não é muito pronto mas é um objeto simples acho que na altura para primeiro objeto a seguir ao Majorico fazia sentido hoje presentemente para nós já não faz sentido corvo queres ler esta olha o que estamos a falar do corvo eu não tenho muito jeito para ler mas vou tentar o corvo de malandro mas leia se quiser aí no site queriam que eu leia ou não vale a pena ler não vale a pena eu não sou muito bom a ler mas vou tentar o corvo de malandro à porta da taberna ficava e até a aprender a falar mas do corvo de Vicente gostava era de ver as senhoras passar aqui umas pernas relissas ali outras mais delgadas sem cometer injustiças a todas da ababicadas assim tinha ensinado pelo dono da taberna mas descontente com o seu fado decidiu passar-lhe a perna eu que desta cidade já fui eleito guardião quando protegi da tempestade o primeiro rei da nação agora estou eu destinado a tornar-me rufião e o corvo disse não e sem dar aviso à casa estendeu longo à sua asa e tomou uma decisão vou-me embora e partiu e assim pôs um fim à história mas em Lisboa persistiu como símbolo da sua glória da taberna nem memória mas ainda há quem comente lá vai o Santo Vicente que de Santo não tinha nada nem Lisboa menina e moça escapou à sua bicada isto pronto no sentido um pouco também de fazer uma relação que eu estava deslocada ou seja não é só uma relação com São Vicente há aqui também um pouco da parte popular da cidade quando nós desenvolvemos este objeto e quando recriamos também a sua própria história o corvo aqui a comutação do corvo é estar associado à inteligência e grande parte por acaso é que a gente compra os corvos não sei porquê advogados e juízes não foi? sim também houve uma grande encomenda que nós tivemos do César das Neves era César das Neves do juiz quando ele saiu do tribunal de Lisboa e que ofereceu pronto agora de forma popular as pessoas associam o corvo à morte o martinho é uma peça que eu gosto muito especialmente porque nós realmente inovamos a nível da técnica que é o facto há pessoas que não gostam de conseguir tirar esta textura toda a nível de uma prensa portanto isto não é uma peça assim tão complexa de produzir e aí nós fizemos várias experiências até conseguir o objetivo que nós pretendíamos que é o facto de conseguir ter esta textura eles são vidrados nos tons dos óxidos muito utilizados das caldas de rios dos óxidos naturais o mel que é depois o castanho manganês e o cobre depois fazemos uma mistura do outro é uma peça que embora nós temos a preocupação que ela passa a nível dos testes do chumbo e do cábio portanto de autoclaves que alguém pode realmente algum dia pedir a isenção do chumbo e nós temos esse cuidado portanto daí produzimos em fábrica também certificada aqui usamos ao contrário portanto no Ritz já usaram isto ao contrário para servir alimentos e não quiseram portanto pode ser uma peça decorativa gostávamos muito de fazer uma peça grande mas lá está tínhamos limitações em termos de produção e depois do custo da peça que também não é para já mais aqui os canários que não trouxemos que são pequenos pássaros são pintados à mão uma técnica do aerógrafo aqui nas caldas não foi assim tanto utilizada mas temos a fábrica de Sacavai que dominava isto é uma influência também é inglesa os ramos são em latão fundidos artesanalmente a mais-valia da peça é que nós podemos recriar a nossa própria peça é uma empresa para a zona de JFS em Agda sim foi muito difícil conseguir ter uma fundição em Portugal com a questão das certificações das empresas que produziam fundições houve uma limpeza então houve algumas que se mantiveram e depois são peças que em termos de acabamento de corte de recorte é extremamente complexo mas nesse caso entregam já algum modelo para nós entregamos o modelo sempre nós fazemos o modelo aquilo tem uma redução mínima não sei se é de 0.2 mais ou menos e a partir daí depois fazem o fazem tipo o o contra-molde depois voltam a fazer outra vez o modelo em aquilo tipo uma acho que é outro material não sei qual é o material sinceramente e depois a partir daquela matriz fazem os vários moldes tem que dizer sempre positivo e negativo ou seja tem que funcionar sempre é quase como no princípio de cerâmica só de duas partes muitas oliveiras é uma peça que é inspirada principalmente na zona do Alentejo ligada muito à questão das oliveiras as grandes produções estão lá mas acima de tudo é uma peça que tem um conjunto de referências também ao Douro também é uma zona do Douro de Trasmontes também são produtores de azeite e quando desenhamos esta peça foi muito tendo em conta os contornos o nosso próprio território e que essa peça representasse propriamente isso quando havia a aplicação do azeite a ideia é que ficasse um pequeno lago e ao mesmo tempo o que vai acontecer quando nós aplicamos o azeite sobre a própria taça vai-nos mostrar as várias densidades que ele tem consoante as alturas e consoante a cor vai-nos dar precisamente a qualidade do próprio azeite nós não percebemos nada do azeite mas depois vão-nos explicar aqui a madeira de oliveira também é uma madeira extremamente densa que é a única madeira que permite o uso também para servir alimentos e o que também é interessante é que a própria madeira cabe por ser peças únicas ou seja não há uma peça igual ali não há uma peça igual são todas diferenciadas são todas únicas ok depois aqui uma coisa interessante também é o próprio jogo que nós podemos desenvolver em termos de mesa ou seja pelo recorte da própria peça nós podemos quase fazer um centro de mesa e vamos construindo segundo o nosso gosto pessoal quase a história está muito associada à evolução do azeite ao longo dos tempos nós não condicionámos na altura foi a a Joana Bertolo que afinal ela já me conhecia ou não conhecia foi através do demonstrador que achava que a Joana Bertolo era a escritora ideal para escrever o texto eu falei com ela sempre pelo telefone e disse-lhe ela aceitou quando ela enviou o texto eram quase sete páginas assim Joana isto é muito complicado porque dizer eu própria estar a dizer à Joana que tinha que cortar o texto mas tinha que ser e depois ela ainda diminuiu mas de qualquer forma é o texto mais extenso que nós temos a Varina que já falamos fizemos questão de também de usar o próprio esboço que foi feito isto até foi aqui no almoço que nós fizemos aqui nas casas e que usamos o próprio esboço para mostrar a embalagem a peça a árvore de nós é uma coisa interessante fazer posso Ruto aqui é interessante uma situação que é nós falamos de técnicas locais e agora falamos de uma outra técnica ou seja não estamos aqui a falar de uma modulação direta em termos de modulador mas estamos a falar de uma modulação feita a partir de prototipagem esta peça por acaso até foi feita aqui na ESAB ou seja foi modulada em termos de 3D e depois a partir daí realizamos o próprio modelo com algumas afinações que foram feitas ao longo da produção temos que replicar aqui até a própria peça de topo todas as peças de baixo estão todas estreladas com um conjunto de pontas neste caso é em grês elas são várias cores trabalhamos com as cores não quer dizer que são as cores que nós achamos mais interessantes mas são aquelas cores que nós em termos de mercado são aquelas que funcionam isto é uma peça muito temática é especificamente para o Natal o verde o encarnado o branco são 3 cores que por nome funcionam depois desenvolvemos mais um conjunto de cores que vai mais ao encontro do nosso próprio gosto pessoal esta aqui vou chamar biscoito mas não é biscoito biscoito é porcelana mas estamos a falar de uma pasta onde não é vidrada pela parte exterior ou seja o grês permite-nos que a peça não seja vidrada deixe que não seja para usar a nível dos alimentos se quiserem tocar é bastante interessante em termos de acabamento é um grês fino ela também tem um vidrado pela parte interior isto porque nas caldas nós trabalhamos com a molde e o facto deles exportarem e trabalharem para o mercado externo os clientes cada vez são mais exigentes e tem que se melhorar as pastas e agora o facto de estarem a trabalhar em inglês e nós realmente pensámos um projeto para inglês depois a ideia da própria peça é que se possa desmembrar ou seja elas são é um pinheiro mas por sua vez também poderá ser um conjunto de caixas isolado temos três peças todas elas funcionam separadamente mas podemos ter uma caixa e depois as próprias tampas servem de quase que é um jogo um brinquedo e daí depois decidimos convidar a Catarina Sobral para ilustrar porque gosto imenso também do trabalho da Catarina pronto ela na altura ainda não tínhamos pessoa para escrever ela gosta imenso trabalhar com o Ricardo Henriques e os dois ele também gostou muito de projetos desenvolveram a parte da ilustração e da escrita o Melro já tínhamos feito aqui um bocado de referência ao Melro basicamente olha desapareceu o peão é todos os projetos que nós estamos aqui a falar mas eles nos dizem alguma coisa por exemplo o caso do peão o Sérgio de imenso peões brincava o peão quando era criança o caso dos Melros eu gosto muito de Melros sempre que eu vivo com Melros portanto há sempre algo dos objetos que não surgem ecografias portuguesas sempre para explorar umas do nosso próprio imaginário infantil outras são símbolos que nós temos em termos do país eu não vou falar sobre o peão porque já tínhamos estado a falar sobre ele acho que já ficou falado o galo aqui não o galo que curiosamente o Sérgio não gosta nada é uma peça que acaba de funcionar também no mercado lá fora o que é? não é questão de gostar ou não gostar vocês o que nós entendemos é uma coisa às vezes quando estamos nós formalmente podemos gostar imenso de uma peça e quando ela toma uma posição de quando é vidrada toma outra forma de estar precisamente a coisa que está aqui é a peça que nós temos mais sucesso mas a que eu gosto mais é precisamente inatural é o que vocês estão a visualizar e a ver aí é a peça completamente inatural e tem precisamente o registro formal que eu gosto em termos de galo não é questão de não gostar o vidrado em si nesta peça não funciona mas pronto aqui há um bocado as referências ao galo do barcelo mas também o facto de estarmos aqui não isto aqui é importante tal e qual como a varina foi das primeiras peças produzidas até na própria molde de nível figurativo em grese aqui é o facto de pintar a grese hoje presentemente acho que a Bordal já está também aqui nas Caldas da Rainha a desenvolver tem uma fábrica e que estão a querer também desenvolver vidrados para pintar em grese mas aqui houve uma receptividade por parte da fábrica que eu nunca pensei portanto as coisas também se vão conquistando de desenvolverem vidrados para pintar manualmente portanto isso em termos de objeto para mim ele vale pela parte técnica não é pela forma em si mas mesmo a peça em si em termos de molde fábrica é assim eles são habituados a tipos de produções muito distintos ou seja estes registros que eu voltava a falar de pintura a vidro para eles fogem completamente da caixa deles ou seja da zona de conforto a questão dos contornos ficarem completamente como a gente pretende contornar completamente certinho ou seja para a unidade produtiva eles consideram isto quase um trabalho de ateliê isto é muito trabalho de ateliê e às vezes quando a gente vai exigir calma que isto tem a unidade produtiva isto tem que ser produzido é ix tempo às vezes não é bem isto que a gente pretende não é isto que nós temos para ver aqui um bocadinho o equilíbrio pronto e agora temos aqui trouxemos a imagem está ali no branco mas trouxemos o castanho porque assim esta peça ou se gosta ou se detesta o Sérgio isto também esta é essa é uma combinação de dois tipos de modulação uma modulação feita pelo modulador e as pernas são moduladas em termos de um software 3D que no caso é Solidworks foram todas moduladas e há uma combinação uma simbiose das duas foram trabalhadas precisamente primeiro tivemos a estrutura e depois a partir da estrutura começamos a construir o corpo e a delinear determinadas texturas que às vezes é extremamente complexo obtermos o resultado em termos de textura na peça enquanto protótipo em termos produtivos isto parece que não é nada especial mas é por facto de nós temos imenso cuidado não haver bocas de enchimento visíveis isto obriga a que haja mobília desenvolvida para a peça ser enfornada portanto nós podíamos fazer isto de uma forma muito mais simples que era chegar aqui e pôr uns pés e desvidrar mas não há uma preocupação em todas as peças entendemos regimes por essência qual é a relação percentual ao custo da peça este custa o dobro da cerâmica a cerâmica assim não tem um valor muito elevado porque os próprios materiais custo é baixo é a mão de obra é três vezes mais três vezes agora quando nós estamos a falar de latão já quando nós estamos a ter as cintas o facto de serem cortadas a laser isto também já tem um custo elevado é assim esta é uma peça complicada a peça de cerâmica em si a parte de e mesmo vidrar isso não leva banho mesmo apesar da construção da mobília não é difícil agora a questão da estrutura metálica é assim são feitas uma peça outra peça outra peça são soldadas estás a ver e depois tudo isto em termos de acabamento de recorte de acudimento quando eu fui à fundição e vi os senhores a fazer o que é isto nem tinha noção portanto é isto é tudo recortado manualmente portanto depois quando vai realmente o consumidor final grande parte das pessoas não compreende mas eu acho que há uma franja cada vez maior de pessoas que se preocupam onde é que os objetos são produzidos quem é que os produz e olhar para eles de outra forma portanto é é isso que nós procuramos mas muitas das vezes também fazemos neste caso foi o índio que nos pediu para fazer os troféus em que nós fizemos portanto o corvo revestido a folha de cobre não foi foram os troféus há dois anos para eles ou seja nós nos estamos fechados na nossa própria caixa e podemos fazer outros projetos mas aquilo que eu estava a dizer é uma verdade é assim nós para pensarmos num projeto à parte o tempo que nós levamos é demasiadamente caro para podermos desenvolver um projeto porque assim eu quando não consigo vender ou quando eu não tenho tempo para desenvolver ou para estar a comercializar os nossos produtos estamos a perder dinheiro e esse dinheiro alguém terá que o pagar logo o custo é um custo elevado por isso é difícil às vezes implementarmos isto num projeto que nos possam pedir e solicitar mas já fizemos alguns este é um o outro que eu estou a fazer referência é outro ou seja não queremos estar fechados mas ao mesmo tempo tínhamos quase a porta fechada e isto tem a ver com a nossa rede de comercialização é a parte mais complicada com o designer que é a parte comercial acho que o designer nunca deve ser comercial mas nós por necessidade temos que o fazer nós começamos portanto aqui em Portugal apresentar o projeto em Lisboa algumas lojas que eu considerava que eram as mais importantes depois comunica sempre por e-mail portanto e as lojas vão nos contactando as redes sociais nós não trabalhamos assim tão bem portanto às vezes é lá porque não somos muito redes sociais mas é hoje diria que era obrigatório quer queiramos ou não nós fugimos um pouco fazemos o mínimo o mínimo mesmo possível o que nós fazemos é realmente apostarmos mas com o apoio de fazer uma feira internacional isso tem custos elevados mas eu ainda considero que é a forma de nós conseguirmos chegar ao logista de uma forma mais direta porque assim andar a viajar hoje em dia realmente vai-se a Londres e não custa muito dinheiro não é uma viagem vai-se e vai mas depois organizar as reuniões é difícil portanto receber nos temos empresas novas me acontece muitas vezes que eu estou lá na mesa e que vão lá a lojas quando me dão o cartão que eu fico bom estou a falar com estas pessoas o que acontece é que depois começam-nos a questionar quantos anos é que tem a tua empresa como é que é e é muito difícil de apostarem portanto leva o tempo também considero que não é o facto de ter muito dinheiro às vezes fazer não sei quantas feiras que as coisas vão funcionar eu acho que não que é um processo de aprendizagem que às vezes deveria ser iniciado se calhar até mais cedo nós iniciamos aos 40 mas eu acho que são processos de aprendizagem acho que não há verdades absolutas para nada é estar no terreno e ir fazendo o que é importante é sentir um bocadinho nós trouxemos este mapa é no sentido nós somos pequenos mas vocês também o são e acho que tudo é possível o que é preciso é trabalhar isto para dizer o que? o que a Rua estava a dizer nós fazemos uma feira sim fazemos uma feira é uma feira que é muito cara sim é verdade mas é a única forma de nós começarmos a pontilhar o mundo não é estarmos a dizer que estamos a vender online uma peça é vocês dizer assim eu consigo implementar este projeto em várias lojas em várias botiques e isso que acho que é importante é assim a mim não me interessa estar ligado ao Facebook e estar a vender a uma pessoa que está na Austrália isso é importante é óbvio que sim mas o importante é vocês irem para o terreno e fazerem ou fazerem ações diretas irem uma ruta vai dizer vamos a Londres ou vamos a Paris ou vamos a Nova Iorque ou vamos a onde quer que seja com certeza mais por uma questão de proximidade pela Europa devido a questão de portos porque os portos são extremamente caros mas isso é para dizer que podemos ser pequenos podemos trabalhar podemos tentar chegar a um determinado ponto mas nós conseguimos criar uma rede e essa rede é importante que vocês a criem porque é a única forma de vocês conseguirem espalhar o vosso trabalho fora de Portugal na minha opinião pronto é um bocadinho esta filosofia que estamos aqui só se vocês olharem pela zona da Europa é a zona que está mais pontilhada porque é a zona mais fácil de explorá-la sim mas estamos em Singapura estamos no Brasil mas é assim só para vocês perceberem eu mandar uma caixa talvez com 10 kg desta altura para o Brasil são quase 100 euros extremamente caro mandar uma caixa por exemplo para Singapura com o mesmo tamanho são capazes de ser 150 a 200 euros estão a ver? mas há clientes que não estão e não há problema queria uma coisa extremamente interessante para o próprio cliente ou seja como poucas pessoas vão comprar o meu produto é exclusivo lá isto às vezes são opções que têm a ver com os próprios lojistas isso é interessante pronto são algumas lojas com os produtos enquadrados nas lojas por aí e pronto basicamente é o culminar do nosso trabalho é quando chega ao consumidor final e fica fechado não sei se queres acrescentar no caso contrário com os produtos com o produto eu te confesso eu te confesso eu te confesso eu te confesso como o professor falou nos números concretos não é isso que eu vou te perguntar mas mais ou menos uma porcentagem porque ao fim e ao cabo o vosso produto a nível de packaging de história e de geração isso tudo acaba por compor uma identidade que vende e que cria uma ligação que é cara como é que mais ou menos se divide os lucros ou se é só um convite e a pessoa cede a história ou produz já estou em doado para lá olha às vezes é muito como é que esse trabalho é pago é isso? sim às pessoas isto às vezes é muito complicado para nós porque o facto muitas das vezes o ilustrador diz olha gostava de trabalhar com aquele autor e depois eu faço esse contacto no fundo nós fazemos essa ligação e a minha preocupação por exemplo com o Afonso combinámos olha encontramos ali no Chiado ali na Bertrand e assim vou falar com o Afonso Cruz também que eu lhe vou pagar porque ele acabou de ganhar o prémio da literatura quer dizer isto é um bocadinho complicado mas o que é certo é assim a questão de tu explicares da forma mais natural o teu projeto seres autêntica e dizeres olha as minhas condições são estas isto é o que eu posso fazer e depois logo vês depois tu tens surpresas até ao momento nunca nunca ouvimos um não quer dizer uma vez houve uma pessoa que veio o autor que é o seguinte é talvez o autor que nós temos ele e o António Torrado são talvez os dois autores mais conhecidos que nós temos no mercado e são precisamente os dois autores que nos levaram menos dinheiro ou melhor não levaram nada o Alfonso Cruz nos disse olha eu gosto muito das vossas peças eu quero quero corvos e quero melvos ele disse porque as tantas é assim mas eu tenho que pegar e eu só quero o autor a Mafalda na altura falou com ele nós tivemos quase uma tarde a comer gelados acho que foi na altura porque eu queria gelados estamos a comer gelados e depois o tratamento como é que é porque nos assusta uma pessoa como eu que a gente vai pagar quanto é que ele nos vai pedir simplesmente quis umas peças e na altura quis dois peões uns melos também não, mel foi ele que ofereci peças a outro foi assim mas foi assim às vezes quem é menos somente e quem é menos conhecido é aquele que os peores a pessoa que nos faz as traduções só para acabar um ilustrador que me pediu dois mil euros ou três mil euros e disse não, obrigado a única coisa que a gente pode dizer é não eu não tenho capacidade financeira para fazer e depois pelo final disse eu faço pelo que tu queres é assim eu só tenho um determinado para aquele projeto se começa a implementar um valor muito alto para a ilustração alguém tem que o pagar quem paga é o consumidor final se o consumidor final tem que o pagar automaticamente a peça também me exponencia é assim o que acontece mercado nacional é onde nós temos a grande fatia do nosso mercado mais de 50% é o mercado nacional e eu tenho que ter capacidade de poder vender ou seja as pessoas têm que olhar para aquele valor e dizer assim eu dou valor para esta peça e há valores que não são proibitivos ou não nós é que não o podemos pagar quer dizer como é a nossa estrutura mas é uma questão acho que a pessoa se quer muito trabalhar com aquela pessoa é contactá-la e depois logo se vê como é que corre ou não é sempre as vezes acontece ligam-me pessoas e eu assim bom mas é mesmo uma vez com uma situação de uma pessoa e depois éério mesmo portanto porque encontrou o corvo numa loja e eu também queria para ele e fez questão de telefonar queria-me conhecer e pronto depois estás com elas são pessoas normais como não há qualquer problema portanto acho que não há temente a questão do a questão do eu gosto porque em resposta eu pedia o pedido existe também esse tipo de pedido do par dos clientes ou seja dos lojistas dos lojistas é assim nós não damos muita oportunidade porque mas há alguns sim o que é que nós costumamos fazer muitas das vezes é mostrar pelo menos em dois sítios que nós estamos mais à vontade com as pessoas e que no fundo também são os nossos maiores clientes é quando estamos em fase de desenvolvimento mostrar as peças porque acho que isso é o mais importante muitas vezes isto e o projeto também acho que não ganha muito de estar só fechado entre mim e o Sérgio e um pouco mais e partilhamos mas houve dois projetos que sim o Prato de Custação de Azeite foi um dos projetos que nos solicitaram que tem a ver com a necessidade do mercado que nos disseram mas disse olha é assim há uma peça que para mim na minha ótica enquanto logista que não existe no mercado existe mas não é não existe aquela que faz aquilo que nós queremos e pronto e foi a partir daí que nós começamos a estudar esta peça ainda outro dia por exemplo estava com sei com o Maurício lá do nome da Rosa que vai lá fazer um jantar lá daquele jantar lá no como é que é que lá em Sintra nem interessa e que ele estava a me dizer eu gostava muito que me fizesses aqui estas peças pronto agora não vou estar a dizer porque não sei se vou fazer ou não porque há essa necessidade sim pode acontecer mas não mas muito não é não é muito normal não é muito normal nos pedirem não sei se querem perguntar mais alguma coisa se querem levantar alguma questão menos clara sim não não posso falar alguma questão ninguém quer colocar mas assim há pessoas que gostam outras que não gostam o que é natural não é acho que pronto acho muito interessante o conceito acho muito interessante faz sentido faz sentido podem dizer que não conforme não é exatamente não quer dizer que a gente faz isso tem uma coisa que acontece eu já Quando nós lançámos o grilo, a ideia é que ele esteja também ligado um bocadinho ao naturalismo, neste caso ao zoomórfico, a esse mundo. O que acontece é que nós percebemos que há imensa gente que tem fobia aos insetos e que o branco e o preto, eu não sei como é, mas as pessoas adoram branco e preto e casas brancas, só com pretos e cinzas, e daí nós lá está, à parte comercial, nós não o fugimos, é ela. Tentamos haver aqui, há já aqui um equilíbrio, mas de lançarmos o grilo branco com as patas só em dourado e funciona. Pronto, eu pessoalmente não gosto tanto, mas ele funciona. Com o branco? Sim. Neste caso também, por exemplo, aqui da história do grilo, não é ninguém assim conhecido, mas foi uma pessoa que veio ter, eu acho que ela até é das Caldas, neste momento não vive nas Caldas, e que veio ter comigo, que dou o fenômeno, e disse que gostava muito de escrever uma história. E na altura disse, olha, estou a pensar, estamos a desenvolver um grilo, não sei, e para mim tudo bem. Portanto, não tem que ser nomes sonantes, não é esse o objetivo também do projeto. Se tiver que acontecer, acontece, mas se não tiver, não procuramos. Já antes aconteceu, por exemplo, eu posso dizer, do Walter Ugmae, que veio cá ter connosco, queria muito tomar a pessoa connosco e tudo, só que depois ele queria que nós fizéssemos um objeto, que eu disse, atenção, eu não me vou pôr neste campo, neste tipo de registro que pretendia. Portanto, e se calhar era ótimo também tê-lo no projeto, mas não eu encontro, nem eu achava que tinha bagagem depois para desenvolver aquele tipo de projeto, e era muito arriscado em termos comerciais. Queria que desenhássemos uma Nossa Senhora de Fátima. A primeira, a Nossa Senhora de Fátima. Mas houve um escultor, numa altura, não me recordo o nome dele, não sei se... Ele trazia as imagens, não sei. Ele trouxe uma imagem para nós visualizarmos, só que era uma Nossa Senhora de Fátima, onde tinha definido partes corporais do corpo da mulher. A zona dos pais dos seios, das pernas, e assim, nós não vamos entrar... Estamos a brincar, estamos no segundo ano. E assim, o cariz religioso é complicado, e às vezes uma crítica pode abenar um pouco connosco, pode abenar um pouco connosco. Temos de ter algum... Não quero dizer que agora, não sei se era o momento ideal, não sei. Mas, ou seja, poderíamos estar um pouco mais à vontade para fazer. Na altura, nós dissemos, não, não podemos. Então, eu tenho mais uma questão. O vosso conceito, eu acho que é superinteressante, e permite uma plasticidade de mercado bastante vasta. A nível do mercado nacional, trabalham, aquilo também que eu estou a entender, com a cultura portuguesa e com a cultura das histórias portuguesas. No entanto, a maior parte das histórias que nos apresentam são muito próprias de uma região concentrada, que é uma região mais ou menos centro, centro-oeste, por aí. E passou-me pela cabeça por uma região, eu sou de Algarve, sou de Olhão. E há montes de histórias próprias, bastante peculiares, de cada cidade, de cada terra. Poderá ser interessante desenvolver isso, potenciar a cultura portuguesa dentro da própria cultura portuguesa. Porque há histórias da minha cidade, muito pouca gente conhece fora de Algarve, fora daquele nicho. E poderá ser interessante desenvolver isso, ou seja, relacionar com um app de pequenas culturas portuguesas dentro de uma grande cultura portuguesa. Se é que isto vai achando isso. É assim, o que acontece é o seguinte, eu acabei para casa já fiz referência a isso. Nós quando começamos, fomos buscar aqui objetos com algum mecanismo mais relacionado com uma determinada região. E como se estivarem, aqui é a região centro. Mais propiciamente a questão da região de Lisboa. Isto tem muito a ver com a ponte que existe entre Caldas e Lisboa. E pela rede de lojas que existia em Lisboa, no sentido de nós podermos ter manobra de comercializar as nossas peças que nós fazíamos. E por isso é que está mais fechado nesta zona. O que não quero dizer é que não estejamos a abrir o nosso leque. Nós quando falamos do Natal, não estamos a falar de nenhuma região específica. Aqui já foi um pouco também a pensar, porque já estávamos a internacionalizar a marca, já tínhamos que tentar com certeza abrir um pouco, apesar de estar muito enraizado na nossa própria cultura. Mas é universal. E o que não quero dizer é que não vá ao Algar como não vou ao Minho. Eu tenho peças desenhadas neste momento do Minho. Só que ainda não estão cá fora. Temos que ter alguma calma a pôr todas as peças de cá fora. Tudo estes lançamentos que nós fazemos são peças que são caras, que fazer tal stock custa-nos dinheiro. Apesar da gente poder fazer uma minissérie ou uma série mais reduzida, é caro. Desde fazer as caixas, fazer as cintas, produzir moldes, produzir madras... Isto tudo para dizer que nós queremos muito desenvolver peças, mas depois tem que haver o equilíbrio da parte criativa e a parte... Todas elas são cortes a laser. Atenção. Até às vezes olho para elas e falo já. Só corte a laser custa-lhe quase tanto que não é impressão. É que há aqui opções, não é? Tem que haver o equilíbrio. Tem que haver um equilíbrio delas que conferem uma imagem de produto, mas que têm custos. Não é só querer, já. Exatamente. Aquela questão de desenvolver peças, do projeto, é muito interessante, mas depois torná-lo real. Claro, a situação é imprimir na caixa, uma coisa qualquer, mas... O objetivo também da caixa é que ela não fosse nada... Estamos a falar de objetos em faiança. Não fazia sentido estar aqui a fazer uma caixa muito sofisticada, tal e qual como o valor do objeto. Isto estamos a falar de faiança, já por si já tem um custo. Mas há aqui um jogo ao carrador que é importante falar. Por exemplo, nós quando... E a Ruth disse no início o que é. Nós quando pensamos às vezes nas peças e a questão das dimensões, como tu disseste, nós pensamos muito já naquilo que nós temos em termos de linha. Isto de modo que quando eu possa produzir esta caixa que é para o acordo, eu sei que se precisar imediatamente para ali, eu vou buscar esta gestão que eu tenho aqui. Mas que por sua vez a terceira também já lá tenho. Ou seja, há uma gestão de material e de estoque. Como você estava a dizer, nós compramos, temos que pagar. E aqui, assim, tudo bem que eu tenho que fazer as 500 ou as mil peças, é caro, é óbvio, mas papel se for bem tratado, ele conserva-se. Apesar de termos um espaço com alguma umidade, ainda mais quando paguei a luz fiquei assim um bocado naquela, mas tudo bem. Mas consegue-se conservar e consegue-se manter com uma boa qualidade. Por isso, tem que haver aqui uma boa gestão de todo o que é projeto. E quando nós pensamos, por exemplo, a caixa daqui tanto funciona que é esta, ou duas. Aquela caixa dá, por exemplo, para a varina. Ou seja, tentamos que as peças sejam manobradas dentro de caixas por forma a que possamos aplicar outras peças. Por isso é importante, quando se desenha, ter em conta um conjunto de fatores, de modo a que os custos sejam reduzidos. Apesar de serem altos, como é óbvio. Não, não, nós convidámos várias pessoas a fazerem a parte. Há uma outra que pode estar repetida. Por exemplo, agora a próxima peça foi feita aqui com o Bruno Reis. Também estou canaisado. Próxima peça de ilustração já não vem, né? Fiz esta e vamos fazer agora as próximas peças. Como a gente está a fazer uma peça que tem referências aqui das caudas, mas... O próximo projeto é assim um bocadinho mais polémico. Já tem ali muitas altas. A própria ilustração já deixa de estar na embalagem e vai passar para a peça cerâmica. E é a primeira peça que não vai ser produzida nas caudas da rainha, por muito que eu queira, não consigo que ela seja aqui produzida. Portanto, eu já estive ali, pronto, para fundamentar, porque custa-me imenso. Custava que todo o projeto fosse tudo produzido, mas é muito complicado. Portanto, e agora tem que haver aqui alguns... O ilustrador e quem desenhou, portanto, é aqui das caudas... ... Não, não é porcelana, não. Não, 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 não. Estava a pensar... Não é porcelana, não, não, não... A questão também é a pintura, porque nós fizemos questão de ser pintado manualmente. Hoje, presentemente, já há técnicas de impressão, não sei se vocês conhecem, que se pode fazer logo produções diretas, mas nós não temos interesse em ter esse tipo de produto. Portanto, vamos buscar mesmo a pintura manual e é complicado. Apesar desta zona ser muito grande em pintura manual. Isto até o final do século XX trabalhava-se muito em pintura manual. Sim, a própria molde pintava muito manualmente, mas todas essas fábricas fecharam. Hoje, presentemente, não há produção de pintura manual aqui nas caulas. Não sei se quiser não voltar mais a alguma questão. Se não gostaram, olha... Olha, para fechar, com certeza, não só... Eu gostei. Para fechar com certeza, agora é um bocado de fazer uma relação connosco. que não quer dizer que ninguém tem copiado ninguém, não é isso. Mas o que eu acho que é importante é que peguem projetos vossos e tentem se lançar. E eu acho que há uma altura, aquilo que eu costumo dizer, é assim, quando nós temos um apoio, ainda, vocês não têm Projeto 2020 às vossas costas, nem nenhum apoio da comunidade europeia, mas o nosso apoio familiar é extremamente importante para nós podermos criar raízes, para podermos fazer alguma coisa em termos de... E quando vocês têm isso, tentem aproveitar e criarem ferramentas para vocês evoluírem para quando saírem daqui. Porque o custo, o vosso custo de vida é caro, por muito barato que seja. Ok? Quando são vocês a financiarem-se. Por isso, têm que vender muitas peças, ou vender poucas, depende do valor de cada uma delas. Comecem a pensar em alguma coisa. Eu acho que isso, acho que é o melhor que nós podemos tirar daqui, é pensar em projeto, pensar pôr projetos cá fora e vamos viver disto. Tá bem? Eu queria acabar assim, tá bem? Tchau. Tchau.